Nesse momento no Maião, a bola está rolando no Paulistão, se crede, fica com a sobra, Ferreirinha, avançou, tocou, Caleri fez a finta, adiantou demais, Muralha sai no gol e defende. E o do Mirasol que proporciona bom ataque para o São Paulo. É isso, uma boa roubada de bola agora, né, o São Paulo consegue contra-atacar, vai tendo dificuldade em se aproveitar. O Eliton inverte o lado, abertaço é ele, o Eliton Rato, escapou também. Início de temporada ainda, Sousa, dá um crédito. Ele olha, ele olha aqui, o diretor, o Sousa me olha e fala, Raul, se é comigo os caras me matam. É, são duas bolas. Os jogadores pegam na bola, os jogadores nas laterais abrem muito para trazer o jogo de espaço para o São Paulo. Ferreirinha, rapa nele, falta. É falta para o São Paulo, é um dos caras mais acionados do jogo, Gil Cabral. Pois é, o São Paulo vai tentando progredir através dele, né, muitas vezes, como o Sousa destacou, se a bola não passa pelo... Para a área do Mirasol, vem cobrança de falta, vem levantamento aberto, aço! Toque de cabeça para fora. Subiu o galopo, a bola foi pela linha de fundo. Há pouco a gente falava das reações do Carpini. Giovanni Henrique, como é que está o Mozart também comandando a sua equipe, vendo essa posse de bola majoritária do São Paulo no jogo até o momento? É, esse de um lado... Toca agora com o Eliton, descola o cruzamento, a bola vai passando e sobrou uma grande área, Luiz Otávio tira! É o novo lado esquerdo do São Paulo para essa temporada, levando o perigo no cruzamento. O Eliton levou para o fundo, no individual, achou o espaço, cruzou, gassou para trás, é escanteio! São Paulo ganha o que não tinha no passado, né? São Paulo trabalhava muita bola, chegava com... Volta um pouquinho mais atrás, Pablo Maia ajeita, faz a fita e bate colocado! Desvio do gassal, é outro escanteio! Escanteio para o São Paulo! Pressão do Tricolor Paulista! Para o Tricolor Paulista, o Eliton Rato levanta fechadaço, o desvio chega no segundo... E a bola passa e vai para fora, o Galopo no malabarismo! De novo ele! Quase o gol do... Agora sim autorização para a cobrança, vamos para a cobrança de escanteio, vem um pouco mais aberta na marca penal! Aí a arbitragem está parando e marcando uma falta de ataque, falta cometida pelo São Paulo, falta em cima ali na jogada do Luiz Otávio, que estava lá, tirou de cabeça, é falta para a equipe do Mirasol. A gente vai chegando próximo de 30 minutos e ó, você que está acompanhando aqui a Cazé TV... Paulo, retorno é do Mirasol, Negeba fez o cruzamento, toque de cabeça... E a melhor chance do jogo é do Mirasol! Rafael se estica e faz uma excelente defesa! Erro do São Paulo, o Mirasol com oportunidade espetacular, você vê ó... O Negeba vai fazer o cruzamento, ergueu ali a cabeça, deu uma olhadinha, cruzou e o Gabriel tocando de cabeça entre dois... Breck, segura a jogada, perde um pouco de tempo, define a linha de fundo, cruza por baixo... A dividida pelo espaço também, Luiz Otávio tira... Parlei! Balançou numa área de perigo, falta... 36 minutos e o Cabral... E pelo centro, se o São Paulo demora muito para definir, é uma concentração de jogadores impressionante, né? Como o Mirasol vai baixando cada vez mais suas linhas, vai deixando as linhas... Decisão e acaba errando, é um lado a ser explorado pelo Mirasol... São Paulo encontrando dificuldades agora para parar o Fernandinho, o Alisson chegou puro na temporada anterior... Danielzinho vem em bola para a pequena área... GOOOOOOOL!!! De Luiz Otávio, é do Mirasol!!! Sozinho na pequena área, o Luiz Otávio, cobrança fechadíssima, você revê... E o Luiz Otávio sobe, sozinho mesmo, e testa para o fundo da rede... A falha gritante de marcação do São Paulo, o jogador mais alto do Mirasol dentro da grande área, ficou sozinho... Caleri na cara do gol... A bola sobrou no Elton Raul... Perde!!! Finalidade máxima para o São Paulo... Um lance de ataque rapidíssimo, o Caleri Soldado foi para a bola, com a perna direita... GOOOOOOOL!!! O São Paulo deixa tudo igual, eu vejo aqui na KZTV para você... Transmissão... Bola rolando no segundo tempo, no Paulistão, se crede dois... Sem mudanças... O São Paulo trouxe para dentro, tocou o Galô com a gente e bate... GOOOOOOOL!!! Do São Paulo!!! Logo no começo do segundo tempo... Uma chegada pelo lado esquerdo, o lado que tamanhamente falávamos do São Paulo na primeira etapa... O Ferreira acha o passe, e o Galopo... O Galopo só tira do goleirão, uma batida certeira... A habilidade do passe em colocar o São Paulo no jogo... Revisão do lance agora... Vamos... Ali até a cabine do VAR, o árbitro está apontando... E tem revisão do lance... A verdade é o seguinte, pelo gesto dele... Entende que houve ali... É... Um... Um... Olha lá... Um ganho perfeito... Entendeu que o Caleri atrapalhou o... O Buralha... Ajeita com a perna à direita, pode bater... Clareou de novo, entrou na área... Grande jogada... Batida para o VAR... GOOOOOOOL!!! Foi fazendo fila ao VARLEI... E o Mário Sérgio fica desesperado... Que ele fechou no carrinho... Se liga só... Levou todo mundo, VARLEI... Com a perna à direita ele bateu... E a bola passa... Passa grande... Na rede social oficial da KZTV... No Insta... Arroba KZTV Underline Oficial... Ui... Olha o Ferreiro... Aprontando pra lá, pra cá... Falta nele... E o Ui... Você viu? Tirou a caneta do Estê... Olha... Traz pra dentro pra tentar a finalização... Olha o Mirassol dentro da grande área... A bola rolada pra trás... Vem a batida... Na trava... Já está parado... O jogo marcado... O impedimento... E o Danielzinho chapou... E o Rafael Sol... A batida... Abrindo o jogo com o Nicão... Traz pra perna esquerda... Ameaçou o corte... Bate pro gol... Pega a muralha... E se eu destacava... A questão da organização do Mirassol... Pelo lado... Direito... Seu de defesa... Com o Ferreirinha... Vindo pra dentro... Com o Nicão... Daquele lado... Com o Pablo Maia... Cavou pra grande área... No centro... Com a sobra... Domina... Jogador entre linhas... Ou de fazer essa bola... De um lado pro outro... Ou de ter um passe... Que quebra... Essa organização defensiva... Mas também é um jogador... Ferreirinha... Pra entrada do 31... Buan... Essa quarta... É a mudança do São Paulo... Uma mudança... No time do São Paulo... Tem cartão amarelo... Agora para o Diego Costa... Cartãozinho... Para o zagueiro do São Paulo... Cartão amarelo... Para ele... Campo de ataque... Bola com o Nicão... Cruzou com a perna direita... Toque de cabeça... Muralha de peito... Espetacular... Faz a defesa... Como se fosse um goleiro... De handball mesmo... O toque de cabeça... Do Juan... Cabeceou para o gramado... E o Muralha... Olha só... Ele abre... Estuca o peito... E faz a defesa... Defesa do goleiro do Mirasol... Você René aqui na Casé TV... Olha só... Vida... E faz a defesa...